Estamos de volta e olha só, perdeu o nosso programa? Não precisa ficar triste não, gente. Estamos no YouTube e além da internet ainda temos várias reprises. Lembrando que na terça-feira o programa é sempre inédito, às 20h30. Ao longo da semana nós vamos ao ar, quarta, sexta e segunda, às 14h30 e quinta e sábado, às 20h30. Agora chega de papo, chegou aquele momento que todo mundo esperava. A Casa Totonha Azevedo fez esta semana um lançamento de coleção Inverno e a gente vai conferir agora tudo o que rolou lá na Nutri4Life. Vamos ver! Hoje nós viemos até a Nutri4Life para o lançamento da coleção Inverno da Casa Totonha Azevedo. Gente bonita e bem vestida é o que não faltou por aqui. e vocês vão conferir tudo isso agora com a gente. Vamos lá! Gente, eventos como esses, além de ser bom porque a gente conhece tudo o que está rolando no mundo da moda, a gente reencontra amigos e amigas. Aqui ao meu lado uma querida amiga Maria Amabile, que está sempre ligadinha no que está rolando na programação da TV todo dia e hoje eu vou bater o papinho com ela. Queria saber de você qual que é a expectativa para o desfile do Totonha de hoje. Ah, eu acho que vai ser ótimo, né? Porque o ano passado foi muito bom e eu espero que esse ano seja melhor ainda. Gente, ao meu lado a Ciane, que estava me contando que não é tão antenada assim em moda, mas gosta de se vestir bem, como vocês podem notar no visual dela aqui hoje. Ciane, para você, quando você vai escolher um look, qual que é a sua primeira preocupação? Primeiro de tudo, Ju, eu acho que tem que me sentir bem. Nem sempre eu fico ligada ao que está na moda, porque eu acho que o conforto e nem sempre cai bem, né, para a gente. Eu acho que o conforto é acima de tudo. Muita expectativa em relação ao desfile que vai começar já já. A Bruna, que é uma menina que está sempre linda, circula maravilhosa nos eventos, é muito antenada em moda, quero saber a opinião dela, qual a expectativa para o desfile do Totonho de hoje. A expectativa é super, principalmente minha sobrinha vai desfilar, então a Tia Coruja, mas o Totonho é um homem de super bom gosto, então estou super na expectativa, vai ser lindo, com certeza. Final de desfile, sucessa a Bíblia. Absoluto, como já era antes de esperar, o Totonho ficou um pouco nervoso antes ou não? Não, eu acho que já deu para acostumar, eu sempre fico de manhã, né, hoje de manhã eu levantei meio assim, nervoso, porque a gente acha que tem sempre muita coisa para fazer ainda, põe todo mundo para correr, né, mas sempre a gente sabe que de uma maneira ou de outra as coisas dão certo, graças a Deus, alguém lá de cima ajuda a gente, né. E o que foi que as pessoas puderam conferir na passarela, que é isso que está super bombando aí no inverno, que a gente pôde ver? Eu presentei os pretos, os branco e pretos, que é a pegada maior, né, dessa temporada todinha, com os óticos, não mostramos o listrado, porque achamos que o listrado já era uma coisa já conhecida, mostramos os outros quadrados, os losangos, os poás, as outras variações em cima dos branco e pretos, mostramos os bichos, todos, todo tipo de bicho entrou na passarela, mostramos depois um pouquinho das cores, o azul marinho, as cores das pedras preciosas, nós pegamos, jogamos um pouquinho de coral, jogamos um pouquinho de azul, entendeu, e finalizamos com as esmeraldas, né. O final do desfile, ao meu lado, Silviane, que é sócia do Totonha Azevedo, Sil, deu tudo certo, era isso que vocês imaginavam, como é que está sendo aí a repercussão entre as clientes? Olha, é uma sensação, assim, muito gostosa, sabe, assim, a gente luta muito, a gente batalha muito, esse desfile foi realmente pensado para as nossas clientes, esse espaço aqui é, assim, uma extensão mesmo, como se fosse uma casa, que é a história da nossa loja, né, que é uma casa, o Totonha Azevedo, e aqui o Nutro tem um pouquinho parecido com isso, então, assim, a gente se sente muito feliz e vê que estão aqui realmente as nossas clientes, porque esse desfile foi feito para elas. Silviane, mega importante para uma loja fazer desfile para apresentar a coleção? Nossa, mega, ultra, super importante. O nosso desfile do ano passado foi um sucesso, foi um mês, assim, nosso campeão de venda, dia das mães, então, assim, a gente sempre gosta de encerrar mesmo, porque todas as nossas parceiras, amigas, também já fizeram o desfile, também que o encerramento do nosso, para lançar o nosso inverno, e vale super a pena. Sucesso absoluto, gente, o final desse desfile foi surpreendente. Bete, arrasaram, né? Ah, eu sou suspeita, né, Ju? Mas eu estou muito, muito feliz. Primeiro que, assim, eu fui convidada pelo Totonha, pela Silviane, e, assim, que são pessoas que eu admiro, o trabalho dele é fantástico, eu sou fã de carteirinha, tenho orgulho de ter um amigo com esse talento, tenho orgulho de ter uma amiga que dirige aquilo bacana, que tem uma administração legal. E, assim, eles fizeram um convite, eu aceitei, mas eu não sabia de nada, entendeu, do que ia acontecer. E a ideia da plaquinha, realmente, eu fiquei babando. Nós ficamos todos apaixonados pelas plaquinhas, vocês aí de casa, como sabem, a Bete, que é proprietária da loja Maria Joaquim, falando de moda, eu queria saber o que foi que você trouxe para o pessoal ver, então, aí, nas crianças. Eu trouxe o que chegou na loja, a tendência do outono e inverno das crianças, e, assim, uma moda confortável, acima de tudo, uma moda que qualquer criança pode vestir, a criança mais cheinha, mais magrinha, e, assim, uma moda com preço bacana, acessível. Gente, elas arrasaram na passarela, acabaram de sair de lá e vão conversar com a gente. Ariadne, como foi a experiência de você desfilar com a filha? Então, achei, assim, muito legal, muito gostoso, na verdade, assim, o ano passado eu não quis desfilar, esse ano eu vinha e homenagem desfilar a ela mesmo, porque ela adora. E vocês, a Dora, conta pra mim, gostou de desfilar? Sim. Estava linda na passarela e ela é vaidosa, ela curte essas coisas. Adora, adora. Estava ensaiando, na hora que o Totonho falou assim, vai segurar uma homenagem, eu falei, nossa senhora, Isadora põe a mão na cintura, o que eu vou fazer? Né, filha? Gente, na passarela, além das roupas, o que chamou muita atenção também foram os acessórios que estavam um luxo só, culpa dessa moça que tá aqui do meu lado, Madity Ramos. Madity, conta pra gente, você é parceiríssima do Totonho há muito tempo, né? É, mais ou menos 10 anos já. Bacana. E o que foi que você trouxe hoje pras pessoas verem? Olha, tinha vários pendentes, alguns pares de brincos são da minha autoria, tinha também uma parte de clutches, carteiras, braceletes, anéis, e tinha alguma coisa também da loja própria dele, não é? Mas uma boa parte dos acessórios são meus. Madity, a gente pode observar que o Dourado tá roubando a cena, é isso mesmo? É verdade, é verdade, é verdade. É provável que o Prata volte, mas vai demorar um pouquinho mais. Eu acho que o Dourado, ele traz mais vida, levanta o visual e a mulher gosta disso. Bem, gente, final de desfile por aqui, o Buxi está grande, todo mundo comentando o que rolou e eu quero saber da Mônica, a opinião dela. Mônica, qual foi a sua impressão do desfile do Totonho? Ah, melhor possível, né? Muito elegante, eu adorei. Conta pra gente, Mônica, o que foi que você mais curtiu? Ai, os looks pretos, blazer, capa, ai, achei maravilhoso, vou amanhã lá reservar pra mim. Aliás, você é super elegante, tá de preto também, com alguns detalhes em branco, né? Mas os aqui superaram, viu? Tavam maravilhosos. Ela tá toda orgulhosa porque a filhota desfilou e arrasou, Carla? Ah, linda, eu sou coruja mesmo. Carla, o que você achou do que você viu na passarela? Muito lindo, uma tendência bem bacana e... Ah, e a homenagem às mães ainda, hein? Ótima ideia, né? Uma casa muito legal. Totonho é 10. Uma peça que você ficou de olho e falou, não, essa eu quero pra mim, vou amanhã buscar. Meu Deus, é uma... A moça tava com uma saia preta, aberta na frente, uma blusa com uma águia, um pássaro, não sei, maravilhoso. Eu queria saber de você, Lalo, o que foi que você achou? Ai, tá lindo, Totonho, onde ele põe os olhos e a mão, é sempre uma beleza, hein? A gente fica encantado, com um bom gosto, as combinações, ele é um, além de tudo, ele é um querido, né? Tá lindo. Demais, né gente? Um grande beijo pro Totonho Azevedo e pra Silviane Assis que mais uma vez arrasaram em cada detalhe desse evento. Bem, por hoje nós vamos ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do programa, semana que vem nós estamos de volta, grande beijo pra vocês e até lá. E aí E aí E aí E aí E aí